Basquete, a equipe de Araraquares estreou com vitória nos play-offs do campeonato paulista masculino, jogando ontem à noite em Matão, diante do paulistano, ganhou por setenta e sete a setenta. Foi a primeira partida de uma série de cinco nos play-offs. Hoje as duas equipes voltam a se enfrentar também no ginásio décimo que os virem em Matão. Resultados de ontem na Liga dos Campeões da Europa, Rubim Cazan, Copenhague zero, Tottenham três, Werner Bremen zero, várias goleadas, Schalke três, Dion zero, Valência meia dúzia, Bursaport um, Paratinaico zero, Barcelona três, Rapel Tel Aviv três, Benfica zero, Inter de Milão um, Twente zero e Anja zero, Manchester United um. A Federação Paulista de Futebol divulgou os grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que terá a participação de várias equipes no ano que vem. Aliás, são noventa e dois times, divididos em vinte e três grupos. Araraquara desistiu de participar da competição, como se sabe, porque a ferroviária não montou uma equipe de base. Na vizinha São Carlos, o grupo T vai ter a presença do Santos, o São Paulo atual campeão jogará em Nimeira, o Palmeiras em Jaguariuna e o Corinthians na cidade de Barueri. O torneio começa dia quatro e vai até o dia quinze de janeiro. A Comembol informou a FIFA que pretende manter a mesma forma de disputa para as próximas eliminatórias sur-americanas visando a Copa do Mundo, mesmo sem a seleção do Brasil. Nove times disputariam quatro vagas no sistema de pontos corridos e uma quinta equipe ainda iria para a repescagem. Serão reservadas dezoito datas a partir de outubro do ano que vem. Copa Sul-Americana, independente do Equador, decidiu hoje na Argentina a segunda vaga para a final da competição. Na primeira partida, o time equatoriano, atual campeão, ganhou por três gols a dois. Quem vencer enfrenta agora o Goiás. Ontem com casa cheia do Pacaembu, o Palmeiras saiu na frente, precisava apenas do empate, mas o Goiás virou o jogo no segundo tempo e venceu por dois gols a um, eliminando assim o time paulista. Rebaixado para a segunda divisão do Brasileiro, vai disputar uma final internacional pela primeira vez. Fica agora a pergunta, contra o Fluminense, que time do Palmeiras vai a campo? Não há mais razão para poupar titulares. Felipão evitou a viagem para Araraquara, mas não a eliminação do Palmeiras, que fica sem a Sul-Americana e sem a Libertadores.